Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Julho é o mês com a segunda maior movimentação de passageiros nos aeroportos do país. E o setor aéreo tem novas regras definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Os passageiros precisam ficar atentos para evitar contratempos na hora de sair de férias. Para muitos brasileiros, principalmente as crianças, julho é tempo de... Férias. E férias combina... Viagem. E isso é uma tradição. O mês de férias escolares é o segundo mais movimentado do ano nos aeroportos do país, atrás apenas de dezembro. Em julho do ano passado, mais de 8 milhões de passageiros passaram pelos 108 principais terminais aéreos do país para viagens nacionais e 2 milhões para voos internacionais. Gente que viaja sozinha, com os amigos ou com a família, principalmente com os filhos. Mas este ano, os passageiros devem ficar atentos às mudanças nas normas do transporte aéreo promovidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. As novas regras foram aprovadas no fim do ano passado e começaram a valer no mês de março. Estabelecem direitos e deveres das companhias e também de quem viaja de avião. Embora seja um conjunto de novas regras, uma delas sempre é mais lembrada, por mexer no bolso dos passageiros. A gente não se aprofundou totalmente, mas questão de pesagem, de bagagem, de valores, a gente está atento. A resolução número 400 da ANAC define os novos direitos e deveres das empresas aéreas e dos clientes com bilhetes comprados depois de 14 de março deste ano. Entre as principais alterações, além do direito da companhia de cobrar pela bagagem despachada e o do passageiro de embarcar com a mala de mão com até 10 quilos, também está prevista a obrigação da empresa de corrigir, em caso de erro, o nome ou sobrenome do passageiro no ticket de embarque, sem custo adicional, caso solicitado até o momento do check-in. Nos voos internacionais, os custos da correção poderão ser repassados ao passageiro. Em casos de cancelamento feito pela empresa aérea, o passageiro tem direito a reembolso integral da tarifa de embarque e demais taxas aeroportuárias, inclusive internacionais, no prazo de sete dias. O cliente agora também pode desistir da compra até 24 horas depois do recebimento do comprovante da passagem e desde que a compra tenha sido feita com mais de sete dias de antecedência, não é preciso pagar por isso. Alterações de horário programadas pela companhia aérea deverão ser informadas aos passageiros com antecedência de até 72 horas. Em voos domésticos com passagens de ida e volta, quem não comparecer para embarque no primeiro trecho não terá mais o retorno cancelado automaticamente, mas o passageiro precisa informar a companhia aérea. Para a designer gráfica Beatriz Lopes, que viaja de férias com os filhos, as novas regras dão mais garantias aos passageiros. Cada vez mais o consumidor está sendo visto com mais importância. Na opinião do médico Fernando Brunori, as mudanças fazem com que as companhias aéreas, assim como outros setores, tenham mais respeito ao consumidor. A companhia tem o dever de se modernizar, sempre pensando naquela máxima, o cliente tem razão. Então, se hoje em dia todo o comércio priva o respeito ao cliente e a satisfação do cliente, então tudo que for feito, tudo que for possível fazer, vale a pena. Para mais informações sobre as novas regras do transporte aéreo, acesse a página da ANAC na internet. E além das férias, julho também é um mês de baixas temperaturas em várias regiões do país. Sobre esse assunto, o governo federal emitiu um alerta para a importância de manter o corpo hidratado, já que em grande parte do Brasil, o inverno chega junto com a queda na umidade. A mudança de estação deixa o corpo mais propício a doenças respiratórias, como rinite e asma, assim como alergias de pele e sangramento nasal. Crianças e idosas são os mais vulneráveis a esses problemas e, por isso, a hidratação deve ser reforçada. A recomendação é ingerir ao menos 2 litros de água por dia e usar cremes hidratantes. Entre os meses de julho e setembro, o Ministério da Saúde alerta também que a população deve evitar a prática de exercícios físicos entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde, quando as taxas de umidade ficam ainda mais baixas. Outra dica é deixar uma bacia com água nos ambientes para aumentar a umidade. As farmácias do Rio de Janeiro já começaram a vender os testes rápidos para detectar a presença do vírus HIV. Logo, a novidade deve chegar em todo o Brasil. A repórter Natália Mello tem os detalhes. O exame, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, detecta a doença através de gotas de sangue e tem 99,9% de precisão. É um teste rápido. O resultado fica pronto em, no máximo, 20 minutos. A partir da semana que vem, o teste também será comercializado em São Paulo e no Espírito Santo. A previsão é que eles comecem a ser comercializados em todo o país até o fim deste mês. O preço do produto pode variar entre R$ 60 e R$ 70. Nós fomos às ruas para saber o que os cariocas estão achando dessa novidade. Muito interessante, porque às vezes dizem que esse teste demora tanto nos hospitais, porque até descobrir já era. Eu acho que se oferece alguma segurança para quem está utilizando, se tem uma certa precisão no resultado, eu acho que é interessante, sim. É praticidade, né? Acho que é bom. As Forças Armadas estão reforçando a vigilância no espaço aéreo na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. O foco é combater o crime organizado. O ministro da Defesa, Raul Jugman, que visita hoje o estado de Rondônia, acompanhou de perto os trabalhos da Operação Ostium, a maior já feita depois da Segunda Guerra Mundial. Segundo o ministro Jugman, o país está preparado para desarticular as quadrilhas instaladas no território nacional. Só aqui, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai, estão sendo envolvidos 800 homens e mulheres e também mobilizadas 30 aeronaves. Mais do que isso, como nós aqui assistimos, o que nós estamos conseguindo de resultados é fantástico. Para ter uma ideia, 80% foi a queda dos voos desconhecidos, desconhecidos, que envolve os ilícitos e os irregulares. O que é um sucesso realmente estupendo no sentido de coibir o crime, no sentido de reduzir o contrabando de tráfico de armas, de drogas, de pessoas. Eu quero dar um recado para criminosos e bandidos. Não tentem violar o espaço aéreo brasileiro. Nós estamos decididos, em última instância, a dar um tiro de destruição e destruir aqueles que querem trazer o crime, que querem trazer as drogas para a nossa cidade e o Brasil. E o ministro da Defesa, Raul Jugman, também acompanhou hoje a primeira transmissão criptografada, ou seja, com 100% de segurança e sigilo, de um satélite totalmente brasileiro. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Um dos objetivos desse satélite, lançado em maio deste ano, é ampliar o acesso à internet no Brasil e melhorar a segurança militar do país. Esta edição termina por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O que é 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 o que